Muita, muita emoção agora, e agora dá um frio na barriga pra saber quem é o Papa, que vai aparecer na tela da janela. Um momento. Não sei, não sei, ninguém sabe. Parou o sino, parou a fumaça, e agora tem que aparecer o Papa ali. Vocês devem estar vendo melhor que a gente aqui. Ainda chovendo, mas está todo mundo muito feliz.